Fala pessoal, sigo aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de review, tá? Dessa vez eu vou mostrar pra vocês o set do Dante e a arma dele que tá disponível essa semana aqui pra gente no evento de colaboração da Capcom com o Devil May Cry, tá? Começando aqui pela armadura, ela aparece aqui como uma das últimas armaduras, tá? Ela é meio que um cosplay de Dante, é bem legal, ela não é uma skin, então você continua com a aparência do seu personagem, tá? E ela tá dividida em partes da armadura, isso é bem legal. Passando aqui pela... capacete não, né? Pela peruca do Dante, ele tem exploração de fraqueza 1, olho crítico 1 e um engaste. É muito, muito bom esse set dele, tá com uns perks bem legais. O peito, ele tem tempo de esquiva 1, olho crítico 1 e um engaste de 3 espaços. A luva tem tempo de esquiva, reforço de munição especial, mais um engaste de 3 espaços. O cinto, também tempo de esquiva, poder latente, engaste 3 espaços. E a bota, que eu acho que é a melhor parte do set dele, que tem exploração de fraqueza 2 e 2 engastes. Ela é muito, muito interessante. Se a gente comparar aqui com o tapa-olho, que é o que basicamente todo mundo utiliza, que ele tem 2 explorações de fraqueza, 1 engaste de 3 slots, dá pra tentar montar uma build substituindo ele sim, cara, porque ele tá muito, muito legal. A gente pensando no set inteiro, ele dá pra gente aqui, ó, exploração de fraqueza 3, tempo de esquiva 3, olho crítico 2, o foco 2, esse Ziggioro, que é do meu amuleto, tá? Reforço de munição especial 1 e poder latente 1. Ele é um set bem bacana, bem versátil, vocês podem ver que a defesa dele não é ruim, tá? Tem 341 de defesa base, as resistências dele é tudo 15, só a água e o gelo que é menos 15. Mas como no momento a gente tem poucos monstros que dão dano de gelo e água, então acredito que seja uma defesa bem interessante pra vocês estarem vendo aí e até utilizando, tá? Mostrando aqui pra vocês, vocês podem ver que a maioria das partes do set, tirando a peruca dele aqui, vai pedir placa ou gema, tá? Mas isso daqui é bem tranquilo de pegar, porque na missão dele vocês vão ter um drop elevado, tanto de placa quanto de gema desses monstros aqui. E precisa também de uma orb vermelha pra fazer cada parte do set. Eu achei bem interessante esse set, dá pra fazer um mix com algumas armaduras pra ficar bem legal. Vou tentar fazer algum set pra trazer pra vocês com esse set do Dante aqui, porque ele é bem focado em tempo de esquiva e tal, então dá pra tentar fazer alguma coisa legal. E a arma dele é a Charge Blade, tá? Ele não vem com outro tipo de arma, ele vem com a Charge Blade, que seria a lâmina de dinamo mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, tá bem aqui no final. Ela é bem bacana também, ela não tem escudo, você utiliza aquelas magias do Dante mesmo como escudo pra fazer ela a gente precisa de dois orvos vermelhos e precisa de uma gema de Ajanath, uma gema de Odogaron e quatro Jubas de Teóstra. Também é bem tranquilo de pegar, porque a missão tá com drop elevado. Ela tem 720 de ataque, a fiação dela é azul, tá? A afinidade é zerada. Ela tem elemento raio 150, dois engastos que é bem interessante e o frasco dela é de impacto. Então é uma arma muito, muito boa mesmo, tá? Uma lâmina de dinamo pra quem joga de build elemental, ela é uma arma excelente pra vocês estarem utilizando. E no mais é isso, pessoal. Reviewzinho bem básico pra vocês sobre o set. O set é interessante de pegar. Mesmo se vocês não quiserem utilizar ele inteiro, façam a missão, peguem as gemas pra deixar guardado, porque esse set aqui, partes deles vão ser bem útil nos futuros sets de vocês, tá? Bom, é isso mesmo. Obrigadão pra quem assistiu. Valeu e até mais! E aí Beleza.